Eu gosto de pensar na luta como uma plataforma. Você aprende sobre si mesmo, você aprende sobre disciplina, você aprende sobre nunca desistir em qualquer situação, você aprende que às vezes a vida é difícil, e se sente isso, mas tem que superar, não dá para desistir. Mas sem educação formal, sem acesso à empregabilidade, sem os valores além da luta que nós ensinamos, o esporte acaba sendo bastante limitado para o tipo de enfrentamento, quer dizer, um tipo de projeto que nós queremos fazer por causa da defensação do problema, que é extremamente complexo. Muita gente diz que aquela comunidade é muito violenta. A comunidade não é violenta, não. A comunidade sofre violência, porque a violência vem de pessoas armadas de fora ou de pessoas armadas que podem ser nascidas lá dentro, mas não importa, 99% das pessoas naquele local não são violentos. Esse negócio de luta nunca foi comigo, mas me ajudou eu mesmo me enfrentar, eu me encorajar a fazer aquilo que eu pensava que eu não tinha disponibilidade, que eu nunca ia conseguir fazer. Por exemplo, eu era muito, tipo assim, muito quieto, muito tímido. Então, eu me posicionava um outro, assim, se abre mais. Então, eu luto, eu fui amadurecendo, cresci um pouco, e foi, procurei o crédito, trabalhando, e assim, eu fui por minha conta. Então, eu me sinto tudo meio que responsável por mim, a turma. A Odisse da Linha ajuda bastante ao aluno que está ali lutando a ser forte, porque sabe que isso vai existir. Você vai num lugar, as pessoas vão te olhar torto, as pessoas vão te criticar por você ser negro, por você se morar na favela. A visão geraliza muito. A favela é isso, você vai ser isso, você vai morrer isso. Quando as pessoas saem, as pessoas têm esse negócio de racismo, as pessoas ficam meio atuadas, então fica ali na favela. Eu acho que te curando. A visão é essa, do que as pessoas têm, para quem mora na favela. Ah, vai crescer, vai ser bandido. Ah, vai crescer, vai virar ladrão. A gente não tem a visão que um jovem que mora na favela, uma criança que um dia vai se tornar jovem, vai se tornar adolescente, vai se tornar um adulto, pode crescer e ter uma outra visão de mundo. Tipo assim, eu vou crescer, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um professor, eu vou dar o melhor para a minha família, eu vou poder ser diferente. Eu vou ser o oposto daquilo que a sociedade pensa que eu vou ser. Transcrição e Legendas Pedro Negri